Se o primeiro dia do São João de Araripina foi um sucesso, a alegria continuou hoje, na segunda noite, que foi marcada pela mistura de ritmos musicais, indo do Arrocha à Vaquejada. Os artistas que desfilaram pelo Parque Três Vaqueiros emocionaram o público presente. Uma das atrações artísticas mais esperadas no segundo dia pela população deixou um clima de romance no ar. É uma das duplas sertanejas mais conhecidas no Circuito Nacional, Bruno e Marrone. Fiquem ligados que o São João de Araripina 2012 ainda não terminou. Venha para o Parque Três Vaqueiros com toda a sua família e amigos para dançar até o dia amanhecer. Já tá tudo arrumado, tira o posto preparado, a cerveja tá gringando. Tem piscina, tem lagoa, tem jet, tem calor, pra quem quiser pescar. A minhoca tá gringando. A minhoca tá no jeito, a tequila faz efeito, hoje o bicho vai pegar. Vem, vem, vem. E eu não tinha esperado, a já que eu vou costurar. Tá parecendo um arém, hoje não vem pra ninguém. Vem, 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 vem. E a festa é boa, só não traz uma patroa. E aqui, mulher, nós tem.